E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou cumprir com uma promessa que eu havia feito aqui no canal quando eu reagi ao álbum da Lana Del Rey, o Did You Know That? There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, que é o de fazer um vídeo sobre fingertips. Essa música que super chamou minha atenção e trouxe várias referências incríveis que somente a Lana, né, gente? Poderia, assim, servir para nós. Tá? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco da história por trás da música, a gente vai falar um pouco sobre essas curiosidades, a gente vai entender essas referências de uma forma mais certeira e também entender mais o contexto dessa música aí. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem também a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pela nossa querida Lana Del Rey, todas numa super qualidade tipo essa que eu tô usando do novo álbum, olha que linda, gente. Divina, né? Que você consegue pegar uma pra você. Porém, tem das outras eras também, se por acaso você não gostou dessa, beleza? O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Então, com um clique você chega lá e vê tudo. Bom, vamos começar primeiro entendendo um pouquinho da história por trás de Fingertips no aspecto de como essa música chegou para nós. É importante a gente enfatizar que Fingertips já é um título meio que conhecido pelos fãs desde setembro de 2022. Por quê? Porque houve um anúncio de um lançamento de um single que teria essa música como B-Side. A princípio, isso daí vinha junto com o single Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, assim como também uma demo de Arcadia. Um trecho, inclusive, foi anexado à listagem de venda e chegamos a comentar, inclusive, isso daqui no canal na época, que seria meio que uma música nova que a Lana serviria já do novo álbum com um lançamento mais assim, rápido. Também é bom a gente enfatizar que, em certo ponto, tanto a título Ocean Boulevard como também a música Fingertips foram intituladas como músicas outtakes de Blue Bannisters. Porém, é bom a gente enfatizar que elas não são músicas do Blue Bannisters. Essas músicas foram feitas totalmente de forma inédita após o Blue Bannisters. Então, por conta disso, as pessoas meio que rotularam. Também porque a Lana costuma ser uma artista que ela pega material antigo e coloca dentro de material novo. Ela meio que não exatamente refaz a música, mas ela produz a música para soar mais como aquele momento que ela está lançando ali. Também é bom a gente enfatizar que não há outtakes de músicas antigas da Lana dentro do Ocean Boulevard. Todas as músicas foram produzidas após Blue Bannisters. Em 12 de dezembro de 2022, a duração da música foi oficialmente revelada com 5 minutos e 48. Isso aconteceu por meio do ACR Cloud. Em 4 de janeiro de 2023, foi descoberto que o trecho, que no caso revelou a música, está oficialmente no minuto 2 e 39 até 2 e 45. Bom, aí o tempo foi passando, tivemos um anúncio do álbum, todo mundo ficou super ansioso. E a Lana deu uma entrevista comentando um pouco sobre o projeto. A Lana deu uma entrevista à revista Intreview em 14 de fevereiro e revelou um pouco mais sobre tanto Fingertips quanto também Kitsung. Ela disse que as músicas eram super longas e prolixas e continham seus pensamentos mais íntimos. A partir de agora, a gente vai conhecer um pouco mais de Fingertips, que é esse íntimo de Lana Del Rey. Mas quando eu estou falando íntimo, é muito íntimo mesmo, porque a quantidade de referências que ela colocou de momentos da sua vida que foram, vamos dizer assim, meio que Lizzie Grant-ish, né, voltaram à tona nessa faixa. Lana sabe muito bem que a vida é inconstante e que qualquer pessoa que ela conhece pode ir embora em apenas um segundo. Ela pergunta na música sobre o seu pai, o seu irmão e a sua irmã, principalmente se eles estarão lá durante toda a sua jornada pela vida. É interessante que ela não mencione a mãe dela nessa música como uma dessas pessoas que ela espera isso. Exatamente porque ela teve um relacionamento ruim com a mãe dela enquanto ela crescia. Esse relacionamento da mãe já é algo que vem meio que sendo debatido sempre entre os fãs e nunca tem, de certa forma, uma explicação coerente sobre esse relacionamento das duas. Porém, a Lana já fez outras músicas que meio que, tipo assim, ela dá a entender que a mãe dela não era uma pessoa que conseguia entender o que ela era. E isso daí, com certeza, fez com que elas se afastassem. Lana é uma mulher muito sábia. Ela traz à tona, por exemplo, a nerd de ciências que está dentro dela quando ela fala, por exemplo, sobre os telômeros, que é uma parte do nosso DNA que afeta totalmente o envelhecimento. Vale lembrar que a Lana tem falado muito sobre envelhecer nas suas músicas e dessa vez ela foi mais além. É importante lembrar que quando os telômeros ficam mais curtos com o uso, as células são incapazes de reproduzir e morrem. Quando as células são incapazes de se reproduzir, nossas células moribundas não são substituídas tão rápido quanto você gostaria. Daí vem o envelhecimento, assim como também a morte. E veja que coisa interessante, né? A Lana está debatendo muito essa ideia de não ser esquecida no meio do caminho, no álbum inteiro. E a gente percebe que na primeira música ela ter feito aquela analogia disso com o túnel de baixo da Ocean Boulevard, que foi um túnel que dava muita felicidade, trazia acesso para as pessoas e que acabou esquecido no tempo, comparado com ela, também soa muito triste porque mostra como que, de certa forma, a Lana acredita que ela faz bem para as pessoas, mas que o legado dela, de certa forma, não é um legado memorável. Lana depois fala um pouco sobre o seu irmão mais novo e pede para que ele pare de fumar, que é uma, inclusive, uma grande causa, principalmente por conta de 500 mil pessoas morrerem anualmente por conta disso. Porém, uma hipocrisia enorme da Lana falar isso do irmão dela, sendo que ela é simplesmente uma maria fumaça, né, gente? A Lana faz referência o tempo todo nas músicas, por exemplo, à vape e cigarro, né? O vape é um novo cigarro e, simplesmente, ela está adepta agora a essa nova moda aí. Lana também se preocupa muito com a sua sobrinha Phoenix, que é filha da irmã. Ela quer saber, será que o bebê terá uma boa vida pela frente? Será que ela, própria Lana, terá seus próprios filhos? Lana volta ao tema de mortalidade depois, oficialmente, de questionar isso da sua sobrinha. Ela, inclusive, lembra do tio David Grant, que faleceu em julho de 2016 por suicídio no Rocky Mountain National Park, no Colorado. Inclusive, ela debate um pouco sobre essa questão do suicídio dele, como ele estava emocionalmente, porque ela dá a entender também na canção que meio que ele não expôs tudo que ele, de fato, passava. E isso foi uma coisa que bateu muito forte na Lana com o suicídio dele. Por quê? Porque, segundo ela, ela poderia ter levado ele pra casa, assistido o filme, conversado com ele, ter cuidado mais dele, e isso não teria acontecido, e ele poderia estar aí até hoje com ela. Então, de certa forma, a Lana também discute em como essa parte também não é uma coisa que a gente sente vindo. Para piorar a situação, enquanto a morte do seu tio se espalhava como uma notícia, a Lana estava em Mônaco durante uma turnê. Duas horas depois de receber a notícia, ela teve que se apresentar para o príncipe. E o que ela devia fazer? Nada. Ela simplesmente tomou um banho, sentou no chuveiro, chorou, 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 levantou-se, colocou a melhor roupa e foi se apresentar para o príncipe. Quando a Lana debate coisas relacionadas à morte, rapidamente a gente percebe referências à Lizzie Grant, né? Que foi aquela fase da carreira dela que ela estava falando muito sobre os seus vícios, principalmente o em álcool. Para quem não sabe, a Lana Del Rey foi alcoólatra com 15 anos. Além disso, ela também faz uma outra referência ao momento que ela quase morreu quando se afogou. E, inclusive, ela diz que um vizinho estava passando na hora que ela estava se afogando e resgatou ela. Aí fica a pergunta, e se ninguém passasse na hora? Ela mesma se pergunta. Mas, para o final da música, ela volta a falar da mãe novamente. Esse momento Lizzie Grant, porque Lizzie Grant também falava muito da mãe, e ela questiona algumas coisas bem interessantes. Lana pergunta à irmã como uma mãe pode dizer para as próprias filhas que elas acabariam em uma instituição mental. Isso fala muito sobre o tipo de relacionamento que a Lana teve com a sua mãe. Tudo que a Lana queria era viver uma vida livre, ter filhos aos 16 anos, como todos na cidade faziam, e morrer, mesma velha, numa cidade que nasceu. Infelizmente, os planos mundam, ou felizmente, vamos dizer assim, né? Porque, senão, ela não teria virado Lana Del Rey. A vida dá muitos socos em certas pessoas. Normalmente, o ser humano não desiste no primeiro soco, na canela ou na barriga. Mas muitos deles, e eles, começam a se quebrar. É importante que só você controle a sua vida. E Lana meio que diz isso para nós na música. E uma das coisas que a Lana também fala em fingertips, é que, basicamente, quando as coisas estão no seu período mais caótico, é importante você parar, você respirar, você se renovar, você sumir um pouco por alguns minutos da frente de tudo aquilo que, de certa forma, te intoxica, para você se cuidar. E isso pode ser uma referência bem interessante ao próprio Instagram da Lana, né? Ela tinha aquele grande Instagram, ela apagou ele, abriu o Honeymoon. E o Honeymoon, ela, tipo, ela coloca, às vezes, ou não, para as pessoas seguirem. O perfil foi crescendo, já tem 5 milhões de seguidores hoje. Mas, assim, a Lana tinha 5 vezes mais que isso, né? Então, é uma situação aí que a gente pode parar e refletir em como também a Lana pode estar falando de rede social nesse aspecto aqui. Porém, uma das linhas que mais chamou a minha atenção na música foi a linha referente aonde ela quer ser enterrada. Ela fala muito sobre essa questão de quando morrer, eu quero que seja dessa forma, né? Já está aqui a resposta nessa música. Essa linha, de certa forma, pertence ao mausoléu que existe em Rhode Island e é linda, mas, ao mesmo tempo, é muito triste. Essa linha se refere ao mausoléu do Roger Williams Park, que é um mausoléu abandonado há muito tempo, com corpos ainda dentro. Vale lembrar que isso daqui é uma interpretação que eu estou tendo, gente, para, mais uma vez, a Lana enfatizar que ela não quer ser esquecida na morte. Mas também cria uma pequena conexão pessoal, no sentido que a Lana viajava muito na infância e teve a oportunidade de conhecer todos esses lugares. Bom, vamos conhecer agora umas referências cruzadas aí das músicas de Lana Del Rey com Fingertips. Um drive-by é citado numa música que a Lana Del Rey fez on release, chamada Drive-by, que ela também cita na música Fingertips. Provavelmente é o mesmo lugar. Vale lembrar também que as praias são um tema super recorrente nas músicas de Lana e, mais uma vez, ela bota em Fingertips. Vale lembrar que ela fez isso em Cherry, Mariner's Apartment Complex, Snow on the Beach, Summer Bummer, Watercolor Ice e nos poemas. Happy, My Bedroom is a Sacred Place Now, There is a Children at the Foot of My Bed, Paradise is Very Fragile e Salamander. O pai da Lana Del Rey também foi mencionado na música e ele é mencionado em várias outras canções de Lana. A gente pode citar aí, por exemplo, Aviation, Black Bathing Suit, Cola, Old Money, Radio, Ride e Textbook. A mãe da Lana, como disse aí, também foi mencionada e ela já havia sido mencionada em outras canções. A gente pode pegar aí como referência. American Whore, Aviation, Black Bathing Suit, Old Money, My Mama, que inclusive é uma das músicas de Lana Del Rey que mais debate sobre isso. Raise Me Up, Mississippi Salt, Wildfire, Wildflower. E nos poemas Bare Feet, On Line Alone e também LA, Who Am I To Love You? A irmã da Lana Del Rey também é mencionada na música e ela também é mencionada em outras canções da Lana, como por exemplo, Blue Bannisters, King Sung e Motel 6. A referência da Lana ter filhos, por exemplo, que é algo que ela fala em fingertips, ela torna a repetir isso agora e ela já tinha falado disso em músicas como Blue Bannisters, Dance Till We Die, Have A Baby e How To Disappear. Vale lembrar que fingertips, né, que é pontas dos dedos, também são mencionadas, por exemplo, na música Criminals Run The World. Inclusive, na parte onde ela cita Volte a Ser a Minha Rainha Serena, pode ser, inclusive, uma referência a uma música também não lançada dela, do álbum Lust For Life, Serene Queen. A Lana bebe muito na fonte dela mesma, né, gente? Eu acho que é isso que faz ela uma artista tão interessante e tão verdadeira. E isso é algo que fascina os fãs e, assim, me fascinou com essa música. Agora eu quero saber de você, como você se sente em relação a fingertips? Essa foi sua música favorita do Under Ocean Boulevard? Sim? Não? Comenta que eu quero saber o que você tem pra me dizer, combinado? Ó, beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live nossa. Aí, tchau!